ICP, defesa da fé, pastor Antônio Fonseca. Olá aluno do curso de Teologia do ICP, olá você que gosta, que ama, que quer aprender a palavra de Deus. Lembrando que agora para cada módulo nós temos quatro DVDs, por quê? Porque é um DVD por matéria, portanto o curso completo são 54 DVDs, só no básico são 20 DVDs, um DVD para cada matéria. E neste DVD nós vamos tratar de Bibliologia 2, Bibliologia 1 está no módulo 1, Bibliologia 2 no módulo 2 e temos também Bibliologia 3 no módulo 3. Se você ainda não pediu seu material didático, entre em contato com a gente, peça o seu material, por quê? Você assiste o DVD e acompanha depois, você precisa ler a matéria, porque o DVD é apenas um resumo, é apenas uma aula de reforço, seu conteúdo completo está no módulo, até porque daqui um ano, por exemplo, você conclui o curso básico e aí você não tem diploma. Se você não ligar e não pedir o material, você não vai ter um E.A., um registro de aluno, não vai ter carga horária. Então não tem como ter histórico escolar e o seu diploma. Então entre em contato com a gente. Muito bem, o que nós vamos aprender em Bibliologia? Nós vamos aprender em Bibliologia 2, o Antigo Testamento. Então olha aí na sua tela. Introdução. No capítulo 1, o Pentateuco. Capítulo 2, os livros históricos. Capítulo 3, os livros poéticos. No capítulo 4, profetas maiores. E capítulo 5, profetas menores. E temos também a conclusão. Bem, como introdução, há um detalhe, já ia me esquecendo, sempre na minha aula, lápis e papel na mão. Tudo que eu escrever aqui, você deve escrever aí no seu bloquinho de rascunho, um caderno universitário usado. Sempre é bom escrever. Escrevendo, você memoriza mais, aprende mais. É um recurso de dado excelente para o aprendizado. Depois leia a matéria uma, duas, três vezes, assista o DVD, aí se imparta para a atividade, para o questionário. Se não conseguir responder alguma coisa, volta na matéria. Mas eu tenho certeza, se você seguir esse caminho, você não terá problema na solução dos seus exercícios. Muito bem, os autores do Antigo Testamento nós aprendemos, assim como os autores do Novo Testamento, todos foram inspirados por Deus. Então é bom que você tenha já um versículo-chave para essa questão da inspiração. Nós já até lemos, mas eu vou ler de novo. Abra sua Bíblia na segunda carta que Paulo escreveu para Timóteo, segunda carta no capítulo 3, capítulo 3 e no versículo 16. Capítulo 3, versículo 16. Diz assim, você pode acompanhar pelo texto aí na sua tela, pode também, eu acho até mais importante que você tenha uma Bíblia do seu lado. De preferência, a Bíblia Apologética, que é publicada pelo ICP. Por quê? Você vai adquirindo a habilidade para manusear a palavra de Deus. É importante que você tenha essa habilidade. Então vamos lá. Segunda carta que Paulo escreveu para Timóteo, capítulo 3, versículo 16. Toda a escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para redarguer, para corrigir, para instruir em justiça. Então, toda a escritura é divinamente inspirada. Então esse versículo, ele é importante e mostra que essa toda a escritura é o quê? É a Bíblia. É a Bíblia completa, o Antigo e o Novo Testamento. Uma informação que nós já aprendemos na Bibliologia 1, mas é bom sempre recapitular, é que o Antigo Testamento foi escrito em hebraico com partes em aramaico. Uma pequena parte, mas tem também aramaico. Mas se perguntar qual é a língua do Antigo Testamento, você fala hebraico, ok? Mas não esqueça que tem uma partezinha também em aramaico. E o Novo Testamento grego nós aprendemos. E o período que foi escrito o Antigo Testamento? Mais ou menos 1.400 anos antes de Cristo até 200 anos antes de Cristo. Um número bem redondo, aproximado. Então fica nesse intervalo que ocorrem os escritos do Antigo Testamento. Os 39 livros do Antigo Testamento que nós chamamos de livros canônicos. Esqueceu do significado da palavra canônico? Vai na Bibliologia 1, vai no DVD 1 de Bibliologia 1, você vai relembrar. Também ele é fundamental, fundamental para o cristão, para o crente, aprender, entender o Antigo Testamento. Porque o Antigo, quer dizer, nós já até falamos da Antiga Aliança. O Novo Testamento, Nova Aliança. Mas para entender a Nova Aliança, a Nova Aliança tem inúmeras citações do Antigo Testamento. E no Antigo Testamento tem inúmeras profecias que vão se cumprir exatamente no Novo Testamento. Então é interligado o Antigo e o Novo Testamento. Agora, precisa entender, precisa aprender, para não fazer confusão, para não ficar também usando o texto fora do contexto. Mas isso nós vamos aprender em Hermenêutico, é um outro assunto. Outro detalhe é o seguinte, a crítica literária, ela quer fazer, ela quer levar as pessoas a acreditarem que o Antigo Testamento é um livro de lendas, de mitos, de fábulas. Querem desacreditar a palavra de Deus. São os hereges, os ateus, aqueles que não têm compromisso com Deus. Mas nós vamos aprender, estudando teologia, estudando bibliologia, nós vamos entender e aprender que realmente o Antigo Testamento é a palavra de Deus e o que está registrado é verdade, é confirmado. Você pode depositar a sua fé que não tem como você não ser abençoado pelo Antigo Testamento. Vamos trabalhar? Chega de moleza, lápis e papel na mão. O que eu escrever aqui, você escreve aí. Nós vamos percorrer nesta matéria, neste DVD de Bibliologia 2, todos os livros do Antigo Testamento. Bem, então vamos nos primeiros. Os primeiros cinco livros do Antigo Testamento, nós chamamos de Pentateuco. Pentateuco. Escreve aí, então. Pentateuco. Já viu falar essa palavra? Pentateuco? Pentacinco, né? Teuco a gente pode traduzir aqui de uma maneira bem simples como livros. Então, os cinco primeiros livros do Antigo Testamento, nós damos o nome de Pentateuco. Interessante. E, na verdade, esse teuco vem lá, no caso, no grego, era um estojo para guardar um livro. Mas, então, podemos definir de maneira simplória como livro. Então, os cinco primeiros livros da Bíblia recebem esse nome de Pentateuco. Quando você escutar essa palavra, você já sabe. Bem, e quando eu falo de Pentateuco, precisa vir o nome de uma pessoa na minha mente. Automaticamente, vem uma pessoa. Quem? Pensou rapidamente e lembrou? Moisés. Escreve aí. Então, quando eu falo de Pentateuco, eu preciso lembrar de Moisés. Ok? Por quê? Porque Moisés, segundo a tradição, é o autor, é o escritor do Pentateuco. Tanto é que ele é chamado de Lei de Moisés. Olha, o livro da Lei de Moisés é chamado na Bíblia. No teu módulo, você vai encontrar essa informação. É chamado de Livro da Lei de Deus. É chamado Lei do Senhor. É chamado Lei de Moisés. Lei da Aliança. Também é conhecido como a Torá. Torá, que significa ensino, instrução. Veja quantos nomes nós encontramos para o Pentateuco. Bem, então vamos para o nosso primeiro livro do Pentateuco. Vamos anotar muita coisa. Então, é atribuído a Moisés a autoria, o autor do Pentateuco, dos cinco primeiros livros da Bíblia. O primeiro livro, escreva aí. Gênesis. Então, Gênesis, o primeiro livro do Pentateuco. O que significa o quê? No grego, origem, começo. E é verdade, primeiro livro da Bíblia, começo. E nós podemos dividir Gênesis em duas partes distintas. Então, do capítulo 1 de Gênesis até o capítulo 11, nós temos, então, o princípio, a criação, temos ali o dilúvio, enfim, a história da humanidade em geral. Tem, claro, que vai falar de Adão, de Eva, vai falar de Caim, de Abel, mas depois já começa a tratar da humanidade como um todo. Mas, a partir do capítulo 12, nós temos a chamada de Abraão, a partir do capítulo 12. E vai até o último capítulo, até o capítulo 50, tratando da família patriarcal, que nós já aprendemos lá no DVD de história dos hebreus. Então, o livro de Gênesis, do capítulo 1 até o capítulo 11, ele começa contando a história da criação, o princípio de tudo, exceto Deus, porque Deus é que fez tudo. Deus não tem começo, ele é eterno. Então, começa a falar da criação de Deus e depois passa, a partir do capítulo 12, tratar da família patriarcal. Um detalhe muito importante é que você deve estudar, estudar no ponto, na matéria. Aqui eu vou fazer um resumo, porque nós vamos tratar, neste DVD, de 39 livros. Então, vamos para o segundo que o tempo não espera. O livro de Êxodo. O que é Êxodo? Saída. Significa saída. Saída do quê? O povo saindo do Egito. Nós já aprendemos em história dos hebreus. Saindo do Egito no comando de Moisés. Então, o conteúdo é o seguinte. Do capítulo 1º até mais ou menos, até o capítulo 12, ele vai tratar da opressão de Israel. Opressão. Israel oprimido lá no Egito. O faraó opressor, que também nós aprendemos no DVD de história dos hebreus. Do 12 até o 19, a libertação de Israel. Então, Israel atravessando o Mar Vermelho. Como que ocorreu a saída do povo, a Páscoa. Tudo nós vamos aprender nesse período. E do 19 ao 40, então, é promulgada a lei. O livro termina com o quê? Com a inauguração do tabernáculo. Então, aí você já vai ver a lei, o decálogo, os 10 mandamentos. Você vai aprender no livro de Êxodo. Mas não para aí, são cinco livros. Então, agora nós temos o próximo livro. Escreva aí. Levítico. Levítico. Tá? Então, o terceiro livro. São cinco livros. Pentateuco, cinco. Penta quer dizer cinco. Gênesis, êxodo, levítico. Levítico é o título, quer dizer, referente aos levíticos, aos levitas. Referente à tribo de Levi, que foi escolhida para cuidar do tabernáculo. Não só os sacerdotes, mas todos que trabalhavam no serviço do tabernáculo. Então, do capítulo 21 até o 27, por meio dos holocaustos, sacrifícios, o homem tenta aproximar-se de Deus. Então, nós vamos ver toda essa questão de as normas, como deveria acontecer o sacrifício, o holocausto, enfim, para que o sacrifício daqueles animais pudessem aproximar o homem de Deus. E do 17 ao 27, os judeus são ensinados a manter um relacionamento com Deus. Então, vai mostrar como deve ser o ensino de como se relacionar com Deus. Mas veja, o povo judeu, isso não é para nós, é para o povo judeu. A nação que Deus escolheu, eu já falei sobre isso e vou repetir, para dar ao mundo, para mostrar a sua glória, que no êxodo a gente vê a glória de Deus se manifestar, para dar ao mundo o Messias, nosso Salvador, e para dar ao mundo o Cânon, as Sagradas Escrituras que nós estamos estudando. Próximo livro, vamos para o próximo livro, Números. Já viu falar do livro de Números? Números, olha lá, Números, tem até matemática na Bíblia, tem muito cálculo, viu? Números, se você quiser estudar matemática na Bíblia, dá também. Bom, é o livro dos censos, né? Censos quer dizer contagem, contagem do povo, o conteúdo. Do 1 ao 10, ele vai falar o quê? Da legislação divina. Também um pouco de normas. E do 21 até o 36, Israel levou, levou Israel a experimentar o favor de Jeová. Então, nós vamos encontrar a vitória dos israelitas ainda no deserto, né? Saindo do deserto. Então, o livro de Números, mas a grosso modo é chamado o livro dos censos. Muito interessante, tem um pouco de história nele também. E o último livro, agora, Deuteronômio. Deuteronômio. Escreve aí. Escreveu aí? Deuteronômio? Deuteronômio. Este é, então, olha, 1, 2, 3, 4, 5. O que é Deuteronômio? Significa o quê? Segunda lei pode significar, mas ele quer dizer o quê? Repetição da lei. Tudo aquilo que é ensinado, as leis contidas nos quatro, nos livros de Êxodo, Levítico e Números, todas as normas, tudo que ocorreu no deserto, tudo é repetido em Deuteronômio. Quer dizer, repetição da lei. É como se fosse assim, olha, gente, vamos parar aqui, Deus tem nos abençoado, mas vamos recapitular tudo o que nós aprendemos do Senhor. Então, veja, aqui estão os cinco primeiros livros, chamado Pentateuco. Precisa decorar. Então, não tem erro. Gênesis, começo. Êxodo, saída. Levítico, o livro dos Levitas, as normas, as leis, as regras. Números, censo. Contagem, tem a ver com contagem. E Deuteronômio, repetição daquilo tudo, o que o povo aprendeu. Então, está aí o Pentateuco, os cinco primeiros livros da Bíblia. Espero que você decore e que leia também. Precisa ler, gente. Precisa ler a Bíblia. Teólogo, a ferramenta do teólogo é a palavra de Deus. Então, precisa ler a Bíblia. Se você ler 15 minutos todo dia, em um ano você lê a Bíblia inteirinha. Olha só. Nós temos outros livros. Agora você vai para o ponto e veja qual é a relação de Gênesis com o Novo Testamento. Qual é a relação de Êxodo com o Novo Testamento. Qual é a relação de Levítico com o Novo Testamento. Números, Deuteronômio. E isso livro por livro. Ok? Vamos trabalhar mais um pouquinho? Chega de moleza. O que eu fizer aqui, você faz no seu caderno, porque neste DVD nós vamos percorrer rapidamente os 39 livros inspirados, canônicos, que é o Antigo Testamento. E no próximo, no Bibliologia 3, nós vamos estudar, então, os 27 livros do Novo Testamento. Então, capítulo 2, os livros históricos. Então, escreva aí, livros históricos. É assim que nós chamamos, que nós classificamos o Antigo Testamento, que você precisa lembrar que esta é uma divisão, esta é uma divisão feita na Sepetoginta. Está lembrado da Sepetoginta? Vai lá para a Bibliologia 1, se você esqueceu a história dos hebreus, vai ver o que é Sepetoginta. Tradução dos 70, quando o Antigo Testamento foi traduzido para o grego por volta do ano 285. Então, esta divisão, esta divisão é da Sepetoginta. Se você pegar o Taná, a Bíblia do povo judeu, que é o Taná, chamado Taná, ela é dividida diferente, tá? Eu falei um pouquinho sobre isso também no DVD anterior. Bem, primeiro livro histórico, se nós estudamos os cinco primeiros livros da Bíblia, que nós chamamos de Pentateuco, que tem como autor, segundo a tradição, Moisés, ora, quem foi o sucessor de Moisés? Veja como a Bíblia, ela é muito prática, é fácil de entender. Ora, Moisés precisava passar o seu trabalho, a sua liderança para alguém, e ele escolheu quem? Josué. Então, o primeiro livro histórico da Bíblia, nessa classificação, claro que tem história também nos outros livros, mas nos primeiros livros, mas eles foram classificados como o Pentateuco, os cinco primeiros livros de Moisés, pronto, escritos por Moisés. Aí vem Josué. Então, Josué, sucessor de Moisés, primeiro livro histórico, ou sexto livro da Bíblia. Ele era da tribo de Efraim e o seu nome era Oséias, que significa salvação, pois passou para Josué. E segundo a tradição, o autor é o próprio Josué. Ele mesmo escreveu, exceto o final do capítulo 24, que vai falar da sua morte. O conteúdo é que Moisés morre e passa a liderança para Josué, e Josué executa um excelente trabalho. Ele consegue entrar com o povo, expulsar os cananeus. Não expulsou 100%, é verdade. Mas ele conseguiu conquistar a terra prometida, a terra de Canaã. O próximo livro histórico, aí já vem o quê? Josué, o povo já está morando em Canaã, e Josué morre e não fica um líder, não tem um sucessor. Então, Deus faz o quê? Deus levanta juízes. Olha que interessante, juízes. Aí nós já estudamos que nós temos juízes contemporâneos, ou seja, um juiz defendendo a terra contra um inimigo no norte, outro no sul, no leste, enfim, juízes contemporâneos. E nessa época, então, não havia uma liderança única. O povo ainda não estava no formato de nação. É o período teocrático. Lembra de teocracia? Deus governava o povo. Teo, Deus, cracia, governo. Governo de Deus. Então, é o período. Segundo a tradição, quem escreveu o livro de juízes foi Samuel. Samuel, segundo a tradição. Mas, existem outras opiniões. Mas, o segundo livro da Bíblia, o livro histórico, juízes. Então, nós já aprendemos cinco com mais dois, sete. Próximo livro da Bíblia. Vamos lá. Você sabe qual é? O livro de Ruth. Então, anote aí no seu caderno. Ruth. Todos estes livros, no seu módulo, no ponto, no módulo dois, você vai encontrar detalhes. Aqui é um resumo rápido, porque nós temos uma hora, aproximadamente, para falar de todos os livros. Quem é o autor do livro de Ruth? Autor desconhecido. Ah, um detalhe importante. Se você adquirir a sua Bíblia apologética, cada livro, antes de começar o livro, tem uma página falando o autor, o objetivo do livro, um resumo, o ponto de vista da apologética, como usar o livro no sentido da apologética. Então, na Bíblia apologética, você tem já um resumo. Está com a Bíblia na igreja, o culto não começou, está tranquilo, chegou mais cedo? Vai lendo a folha de rosto de cada livro, que você vai aprender esses detalhes. Mas o terceiro livro aqui, então, Ruth, autor desconhecido. E ela vai... Ele é contemporâneo do livro de Juízes. Contemporâneo. Eles estavam sendo oprimidos e, então, eles vão para a terra de... Ruth vai para a terra de Moab, né? Ruth. Muito bem. Mas é isso aí. Você precisa ler o livro. É um livro pequeno, fácil de ler. Você vai ver que história linda, história de Noemi, de Ruth, de Boás. É muito gostosa de ler a história de Ruth. E vale a pena. E é pequena. É pequena a história e você lê rapidinho. O próximo livro histórico, próximo livro histórico, que nós vamos estudar, há um detalhe importante. Ruth, a Ruth, por meio da união que ela tem com Boás, ela fica sendo o quê? Ela é bisavó de Davi. Sabia? Porque ela foi mãe de Obed, né? Que é avô de Davi e a avó de Gessé, pai de Davi. Então, ela vai entrar para a família de Davi. Agora, o próximo, na verdade, são os próximos livros que nós vamos ver, que vem na Bíblia. Já vou pôr junto aqui. Primeiro e segundo Samuel. Então, primeiro e o segundo livro de Samuel. Quem escreveu, segundo a tradição, o próprio Samuel, né? Ele escreveu o escrito dele até o capítulo 24, porque depois ali nós vemos que já são outras pessoas que escrevem. É atribuído a Natan, o profeta Natan e o profeta Gade. Então, acham que Samuel escreveu os primeiros 24 capítulos. Depois vai ver que ele não tinha condição de escrever porque ele morre. Então, ele não pode ter escrito. Então, é atribuído, segundo alguns acham, alguns acham que provavelmente foi o profeta Natan e o profeta Gade que deu continuidade, bem como o segundo livro. Porque Samuel, no capítulo 24, os primeiros capítulos 24 de 1 Samuel, você vê que tem tudo a ver com ele. Mas depois ele morre, como é que ele vai escrever? Não tem sentido. Então, o segundo livro já não teria sido ele. E ele termina o quê? Termina o período de transição, o período teocrático. Samuel, ele tem o papel também de juiz, o papel de sacerdote, de profeta. E ele é o juiz de transição. Por quê? Porque depois vai entrar no livro de Samuel, você vai encontrar o quê? A monarquia, a monarquia israelita. E ele vai ungir, é ele que unge Saúl como rei e unge Davi também como rei. É muito linda a história de Samuel, vale a pena. Então, estamos nessa sequência aqui. O próximo livro que nós vamos estudar, depois de Samuel, também são dois livros. Primeiro e segundo. São dois, não é? E livro de reis. Você veja que a Bíblia é fácil entender agora. Josué, sucessor de Moisés. Os cinco primeiros livros nós já sabemos que foi Moisés. Juízes. Josué morreu, não tinha assim um sucessor, então Deus levanta os juízes. Ruti, paralelo, contemporânea do livro de juízes. Último juiz aqui, Samuel. Primeiro e segundo. Ele vai até o capítulo 4, ali, narra a morte dele. Ele vai ungir o primeiro rei de Israel, quer dizer, um juiz de transição, porque sai do período teocrático e vai para a monarquia israelita. Então, depois de primeiro e segundo Samuel, nós vamos cair no livro de reis. O primeiro e o segundo. Que vai fazer o quê? Ele vai narrar a história dos reis de Israel, como o nome já diz. E quem escreveu o livro? Há um detalhe importante, que esses livros são juntos no Torá, na Bíblia hebraica, e eles foram separados depois. Primeiro e segundo. Foi feita essa divisão.